Estou aqui na rua Conte Lopes, altura 97, 95. Dê uma olhada nisso. Aqui é a galeria, mas caiu aqui, mano. Para trás, mano. Que bom, hein? É a galeria. Podendo cair um carro aqui dentro, mano. Está cruel aqui, né? Você quer saber se é a prefeitura, hein? Sabesp. Sabesp? Tá. Aí, Eusias. Manda alguém aqui urgente, cara. Pode acontecer alguma atleta aqui, mano. É Sabesp, mano. É Sabesp, mano. Puta que pariu.